A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL foi me limpando, né? Já fui passando a ser mais calma, não tinha mais aquele nervosismo. Também frequentei a terapia do amor. Lá eu via as palestras, como ser em casa, como ser uma boa esposa. E lá eu fui aprendendo, dia após dia eu ia praticando em casa, né? E, graças a Deus, foi me mudando, que eu também era bem chucrona, né? Foi me mudando, fui sabendo fazer, lidar com o Clodoaldo direitinho. Eu me batizei, me entreguei para Jesus, comecei a obedecer certinho e busquei o Espírito Santo. Busquei porque era o que eu precisava. No momento, o vazio, tinha vazio, tinha aquele buraco ainda que estava dentro de mim. Por mais que eu estava dentro da igreja ali já, um tempinho, eu faltava. Aí, uma quarta-feira, eu fui batizada. Deus me selou com o Espírito dEle. E tudo foi maravilhoso. Passei assim, com outros olhos tudo. Como Deus fez por mim, eu queria fazer pelas outras pessoas e por Jesus que fez por mim. A minha raiva pela Igreja Universal foi devido ver muita alegria nela. Cada vez que eu chegava em casa e daí via ela chegando também, ela chegava alegre, cantando e tudo. Aquilo lá me dava uma raiva, me dava uma raiva desse bispo Macedo. Até chegou daí uma noite, eu fui deitar e daí tinha um barulho na fronha do travesseiro, né? Falei, mas o que é isso, né? Eu peguei ali, era um papel, né? Um papel, uma folha de papel, mas era a mão do bispo Macedo. Em desenho. Mas essa mulher, eu rasgava tudo. Olha que mulher encravada. Eu ficava com uma raiva. Daí, devido a ela fazer isso, foi assim que eu cheguei na igreja com tanta raiva. Eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou acabar com essa situação. Vou acabar porque eu tenho muito ódio do bispo Macedo por ele estar roubando a minha família, roubando a minha esposa, né? Eu vou lá jogar uma bomba. E eu realmente, eu tinha amigos que mexiam com isso, né? Eu ia pegar com eles uma bomba real pra colocar na igreja. Até que certo dia, eu cheguei na igreja pra fazer o escândalo lá. Fazer ela passar a maior vergonha de todos os tempos. Eu falei, eu vou gritar, eu vou xingar ela de tudo quanto é nome, né? E ela vai sumir desse lugar. Se isso daí realmente não resolver, aí a bomba vai ser colocada. Cheguei e comecei a gritar palavrões. O nome dela eu gritava muito alto. Ele falava muito palavrão. Na porta da igreja eu falava tudo quanto é tipo de palavrão. Começaram a chamar a polícia porque eu tava fazendo muito escândalo. Aí chegou o pastor lá, regional, e falou, o que que tá acontecendo? Solta o rapaz. Não, ele fez isso. Solta o rapaz. Ele fez realmente o que Deus queria que ele fizesse. Ele colocou os pés aqui dentro. Agora é com Deus. Deixa ele embora. Eu me revoltei. Fiz, falei, chega. Vou pro tudo ou nada agora. Porque eu falei, eu sei o caminho, eu sei o que fazer. E se não mudar agora, aí eu fui pra altar. Eu fui sacrificar. Eu tinha dentro de mim que eu ia ver esse homem mudado. Eu ia ver ele transformado. E assim, dia após dia, eu fui vendo mudança aos poucos nele. Logo em seguida, Deus começou a falar comigo. Então daí eu comecei a ir pra uma outra universal. Né? Não na mesma da dela. Daí já comecei a ir pra onde ela tava. Deus foi me quebrantando, foi me quebrantando, tirando todos os bícios, todo o mal. Via tirando toda a amargura, todo o nervosismo. Aí chegou a fogueira santa. Chegou a fogueira santa. E eu falei, aí tá a oportunidade de eu realmente mudar de vida. Eu falei pra Deus. Meu Deus. Eu vou entregar essa velha criatura pro Senhor. O Senhor tem que transformar a minha vida. Porque eu não sei o que tá acontecendo dentro de mim. Mas eu tô com muita sede do Senhor. Por isso que eu tô aqui entregando tudo. Tudo que eu sou. Porque eu quero ser diferente. Eu quero ter o teu Espírito, meu Senhor. Eu já desci dali diferente. Com outros pensamentos. Logo em seguida, não demorou muito tempo, veio a batia, veio o batismo com o Espírito Santo. Esse dia, eu lembro até hoje, foi num domingo, numa reunião de nove horas da manhã. O Espírito Santo desceu. A minha alegria transbordou. Eu abraçava ela. Eu abraçava todo mundo. Eu queria sair lá fora gritando pras pessoas, falando, Poxa vida, vai ali, Deus quer fazer coisa na tua vida, o que fez em mim. Eu não tô entendendo de tanta alegria que eu tava. Eu queria que todo mundo fosse experimentar o que eu realmente tinha experimentado naquela manhã. Naquele momento que o Espírito Santo possuiu em mim, minha mente mudou. Foi o que aconteceu comigo. Aquela velha criatura sumiu, né? E veio uma nova. E minha esposa tá aqui, testemunha. E outra hora, a filha, que ele não foi nem no casamento, não quis saber, ele levou a nossa outra filha pro altar. Levou, nossa filha casou, e ele tá transformado, assim, acabou. Até uma brincava com a outra, ó, agora aproveita, pai, agora tá outra pessoa. Eu falei, é, tá outra pessoa, graças a Deus. Hoje a nossa vida é diferente. A gente tem paz, não tem brigas em casa. A gente hoje serve a Deus junto. Ele é meu companheiro. Antes o Clodoaldo vinha, né, nas brigas, era a faca que ele vinha hoje. Ele vem com um bocadinho de flores, bombom, perfume. Você vê a transformação que teve no homem, né? Eu, antes, com os pensamentos tudo errados, né, que queria jogar uma bomba na Igreja Universal, estourar tudo. Hoje em dia, Deus tirou tudo essa bomba da minha vida. A bomba que eu tinha dessa pessoa desprezível, do casamento, de tudo que era de ruim, Deus me tirou. Não, só, 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 já. Olha, ó, ó. Essa pessoa desprezível. O caso da região processual de maquiagem,